Calma aí, cara. Calma, porra. Calma, cara. Não, mas calma, rapaz. Não dá agora, cara. Calma, irmão. Calma, irmão. Tem que ter consciência, cara. Calma aí, calma. Calma aí, calma. Dá uma viadinha, porra. Ah, que loucura aqui, cara. Aqui, aqui. Oh, 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 pera aí, cara. Calma aí, porra. Calma, calma, na mão, veja. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lula, ladrão, só o lugar é na prisão. Lula, ladrão, só o lugar é na prisão. Lula, ladrão, só o lugar é na prisão. Porra, porra. Que desculpa puta fez. Eu te falei, rapaz. Eu te falei. O que foi isso, cara? Acertando ele, porra. Deu o tiro do Bolsonaro, cara.